Ah, pula, esporte, bebê! Você consegue, Polly! Obrigada, Polly! Deixa eu comprar pra você também, já que tá suando. Cuidado! Opa! Shani, Lila, vocês já usaram o novo aplicativo de filtro de moda? Vocês três vão adorar isso. Onde está a Polly? Vai, super! Alguém quer alguma coisa? Ah, aqui tá você. Dá uma olhada nesse filtro. Analisando o look. Maravilhoso ou desastroso? Maravilhoso. Ah, minha nossa! Para! Você é tão gentil! Ah, ele deve ser baseado em inteligência artificial. Agora é nossa, agora é nossa! Analisando looks. Reluzentes ou decadentes? Decadentes. Trágico! A gente tem que ir. Ah, decadente! Ah, quem se importa com o que um telefone diz dos looks? Ah, claramente nós, Shani! Aquele filtro disse que meu look tava decadente! Ah, vamos consertar isso com a mais nova invenção, Trendy Tron! Mas qual é exatamente o objetivo do Trendy Tron? Com o Trendy Tron vamos mostrar ao mundo e ir para aquele filtro de moda bobo, o que significa ser maravilhosa! Polly, explica a tecnologia. É um robô de moda que usa materialização molecular para imprimir instantaneamente novos looks. A última coisa que precisamos é escrever um código que irá produzir um look perfeito cientificamente na moda. Ah, se nós conhecêssemos alguma super programadora... Ah, vocês têm sorte, porque isso vai ser divertido de programar. Isso! Obrigada, Shani! Polly, liga o Trendy Tron! Muito bem, Polly. Para carregar os dados de moda, você só precisa plugar direto na unidade central de processamento. Ele é como o coração do computador. Como eu posso... Ah, deixa pra lá. Ah, equipe, tem alguma razão para não termos plugado isso do lado de fora do robô? Ah, ele tinha que estar perto da CPU para uma melhor conectividade do robô. Ah, eu esqueci completamente que dava para plugar do lado de fora. Vai dar em alguma coisa! Ah! Ah! Dados de moda carregados. Hora da transformação. Bem, vamos fazer um teste, Polly. Vamos imprimir um look para você baseado nas tendências da moda mais populares. Quer saber? Eu tô gostando disso. Isso parece mais arte do que ciência. É, como uma dessas pinturas abstratas e super coloridas. Isso é mesmo! Muito divertido. Eu gosto. Olha. Analisando o look. Estiloso ou favoroso? Favoroso. Bom, acho que eu não gostei. Tá legal. Ah, então precisamos restringir alguns dos códigos de moda. Vamos nos concentrar em algo um pouco mais sutil, minimalista. Atualização de moda concluída. Ah, é minimalista. Absolutamente não. Onde tá a Lila? Isso não tem nada a ver comigo. Analisando o look. Glamouroso ou vergonhoso? Glamouroso. Bom, acho que essa sou eu. Tem alguma coisa que não tá certa nisso. Eu acho que precisamos dar uma olhada no código desse filtro de moda. Mas como vamos fazer isso? Você vai conseguir, Polly. É só plugar o código de filtro da moda no Trendy Throne. Assim vemos o que acontece. Conectado. Conectado. Espera um segundo. E foi? Esse filtro da moda com certeza pode ser mais do que parece. E foi? Conectado. E foi? Transcrição e Legendas Pedro Negri